Você terá paz na sua vida. Eu peço para que o Senhor entre agora na sua mente e te conceda a paz que excede todo o entendimento, a paz que Cristo nos promete. Todo esse ruído que tem te impedido de caminhar, todas essas vozes internas que muitas vezes te paralisam, tudo isso vai ser silenciado agora no seu interior. E em nome de Jesus, você vai sentir a presença e a paz do Espírito Santo. Eu quero ler um salmo junto com você, um salmo que foi inspirado por Deus e escrito pelo rei Davi. O salmo 23, que hoje vai abençoar a sua vida e vai te encher de esperança. Por isso, receba a palavra de Deus agora. Se você concorda com a oração do salmo 23, se você toma posse de cada promessa aqui contida, eu peço que você dê o like no vídeo, como uma atitude que expressa que você está tomando posse das bênçãos de Deus. E declare aqui nos comentários o seguinte, O Senhor é o meu pastor. Amém? Declare isso pela fé. O Senhor é o meu pastor. Diz assim a palavra de Deus. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor, enquanto eu viver. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. E eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Saiba que não foi por acaso que essa mensagem chegou até você. É porque Deus quer falar contigo. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações do YouTube para que você receba todos os nossos vídeos que são postados aqui diariamente. No final da mensagem, eu quero orar por você. Por isso, eu peço que você escreva também aqui o seu pedido de oração. Se você quiser apoiar esse ministério, seja membro do canal. E na descrição do vídeo tem várias outras maneiras de você nos apoiar. Irmãos, tem dias em que a nossa mente não consegue ficar em paz, não é mesmo? Que sensação horrível é essa de já começar o dia se sentindo mal, se sentindo incapaz, se sentindo pesado e sem forças. Aquele aperto tão forte no peito, sabe? Como se uma opressão muito grande estivesse nos cercando e parecendo que o inimigo se levantou com todo o inferno contra a nossa vida. Eu quero que você saiba que Deus está te livrando disso nesse momento. Em nome de Jesus, nenhuma arma forjada no inferno por Satanás prevalecerá contra você e nem contra a sua família. A palavra do Senhor diz em Isaías capítulo 54, versículo 17 Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá e você refutará toda língua que o acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Receba essa promessa de Deus para você. Amém? Saiba que Deus conhece a sua vida, Deus conhece as suas necessidades, Ele conhece a sua dor e Ele tem visto de perto as suas batalhas. Talvez você esteja enfrentando dificuldades no seu trabalho, problemas familiares, preocupações financeiras ou até mesmo questões de saúde. Mas seja qual for a sua luta, eu quero que você entenda que o Senhor está contigo em cada passo que você dá. Ele nunca te abandona, Ele está sempre pronto para te ajudar a carregar os fardos que parecem pesados demais. Quando a ansiedade vier sobre você, lembre-se de que você não está sozinho. Deus é a sua fortaleza e nele você pode encontrar descanso e segurança. Nos dias de hoje, a saúde mental é um tema cada vez mais discutido e valorizado, até mesmo entre nós que somos cristãos. Vivemos em um mundo agitado, onde as pressões diárias, as responsabilidades e as incertezas podem causar enorme ansiedade. A ansiedade é um sentimento normal, mas quando ela se torna constante e avassaladora, chegando a nos paralisar e impedir que vivamos a plenitude que Deus tem para nós, ela precisa ser considerada. Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, conhece profundamente as nossas lutas e as nossas aflições. Em Mateus capítulo 11, do verso 28 ao 30, Ele nos convida. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é um chamado amoroso de Jesus para que entreguemos a Ele as nossas ansiedades e as nossas preocupações. Ele nos oferece um descanso verdadeiro, um descanso que não se encontra em nenhum outro lugar. Quando a gente fala de saúde mental, nós temos que nos lembrar que Jesus deseja nos ver em paz, com as nossas mentes tranquilas, com os nossos corações serenos. Ele é o príncipe da paz e quer que vivamos essa paz no nosso dia a dia. Muitas vezes, a ansiedade nos faz sentir isolados e sem esperança, mas a Palavra de Deus nos garante que Ele está sempre conosco, pronto para nos ajudar e nos confortar. No Evangelho de João, capítulo 14, verso 27, E o apóstolo Pedro também escreveu, na primeira carta, no capítulo 5, no versículo 7. Lancem sobre Ele, sobre Jesus, toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Meu querido irmão, minha querida irmã, essas são promessas poderosas que nós devemos agarrar com fé. Se você está lutando contra a ansiedade, saiba que Deus quer acalmar a sua mente. Ele te convida a se aproximar dEle, a confiar nele e a deixar que a sua paz invada o seu ser. À medida que entregamos as nossas preocupações a Deus e nos enchemos da sua palavra, nós encontramos a serenidade e o equilíbrio que tanto buscamos. Jesus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E na presença dEle, toda a ansiedade se dissipa. Além da oração e da leitura bíblica, é importante lembrar que buscar ajuda profissional também é uma ferramenta. É um passo valioso para cuidar da nossa saúde mental. Deus capacitou médicos, psicólogos, terapeutas, pessoas que podem nos ajudar a lidar com a ansiedade de maneiras práticas e eficazes. Não tenha vergonha ou medo de procurar ajuda. Muitas vezes, irmãos, Deus age através dessas pessoas para nos trazer cura e alívio. E eu te encorajo a também adotar práticas que promovam a calma e o bem-estar no seu dia a dia. Coisas simples como uma caminhada ao ar livre, momentos de silêncio e reflexão, até mesmo a prática de algum hobby que você ama, tudo isso pode ser uma forma de encontrar paz no meio do caos. Deus deseja que nós cuidemos de nós mesmos e isso inclui todas as áreas da nossa vida, corpo, mente e espírito. Nesse momento, nós vamos orar juntos. E eu convido você, mais uma vez, a colocar aqui o seu pedido de oração. Compartilhe as suas preocupações, suas lutas, seus desejos, porque juntos nós somos mais fortes e podemos interceder uns pelos outros com amor e fé. Vamos unir as nossas vozes e os nossos corações em um só espírito, em uma só oração, um só clamor, crendo que Deus está ouvindo e nos respondendo. Eu quero, nesse momento, orar por você. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te agradeço de coração por esse momento de reflexão e de comunhão aqui com meus irmãos. Eu te louvo, Senhor, por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem e que se encontra em busca de paz e alívio para as suas ansiedades. O Senhor conhece cada coração, cada dor, cada luta. Eu peço que Tu entres agora na vida dessa pessoa, promovendo a Tua paz, que excede todo o entendimento. Eu peço que o Senhor silencie todo o barulho, todo o ruído de medo, de dúvida, de ansiedade, de incredulidade. Acalma as mentes inquietas e os corações aflitos. Que a Tua presença, Espírito Santo, seja sentida de maneira poderosa, trazendo conforto, segurança e esperança. Nós sabemos, Deus, que nenhuma arma forjada contra nós vai prevalecer, porque o Senhor é o nosso defensor, o nosso protetor. Fortalece, ó Deus, cada um dos Teus filhos. Dê a eles sabedoria e coragem para enfrentar os desafios do dia a dia. Eu quero orar especialmente por aqueles que estão colocando aqui nos comentários os seus pedidos de oração. O Senhor conhece, Pai, cada necessidade. o Senhor ouve cada clamor. Por isso, eu peço que o Senhor responda segundo a Tua vontade e segundo o Teu infinito amor. Que cada pessoa que foi alcançada nessa manhã por essa palavra, cada família, possa sentir a Tua mão poderosa agindo em suas vidas, trazendo cura, restauração, solução para esses problemas. Eu peço ainda, Senhor, que Tu continues abençoando, protegendo e guardando cada pessoa que está aqui. Que a Tua bondade e o Teu amor siga ela todos os dias da sua vida e que todos possam habitar na Tua casa para sempre. É por isso que eu oro e desde já Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Antes de terminar, um último recado. ainda temos vagas para o nosso encontro de casais, casamento firmado na rocha. Se você quer ouvir a voz de Deus para o seu relacionamento, se você quer receber o toque de cura e restauração do Espírito Santo na sua vida conjugal, eu convido você a estar aqui com a gente do dia 28 ao dia 30 de junho em Belo Horizonte. e eu posso afirmar que o seu casamento nunca mais será o mesmo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado um link para você clicar e garantir a sua vaga. Compartilhe essa mensagem porque ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.